Mas são os pais da maldade contra os filhos do bem São as ordens que vem dos donos da terra de ninguém Donos da terra de ninguém Donos da terra de ninguém São os pais da maldade contra os filhos do bem São as ordens que vem dos donos da terra de ninguém Donos da terra de ninguém Do meu quarto a música vaza pela janela do terceiro mundo A mensagem, o primeiro plano pra nós não chegar em segundo Eu brisei, brasa, Brasil tá num sono profundo Tão fundo que é um buraco que sai do outro lado do mundo Nós jogamos cachorro, meu verso alerta Mas que som de buquete que avisa os mano que chegou droga no morro Pandorga no forro do céu, moleque de havaianas Não teme as abelhas pra catar sorro de mel Eu corro como um guri com os pés descalços rumo ao gol Só que é rumo ao show Os mano vem a pé, vem de skate, de busão Não importa se é um ou não gol Os mano chega, pica o fumo e blow, blow Verde e amarelo não é a cor, é preto e branco tipo feijão e arroz E o tom dos dois, bate panela, cuzão Mas não é por nada, essas panelas só as que sabem que tem comida depois Pelo concreto no chão, por nossas linhas de trem Pelo barulho dos busão, sai e vem, não cai quem Tem sorte ou quem tem muita grana, se sai bem O pote, nome de quem nos traz sem dó Mas mesmo assim me sinto bem, ó Tentando enxergar além, nos fones ouvindo Jorge bem Jó, em meio ao calça, rotina, espiando atrás da cortina Arde o olho e só vem, ó Mas são os pais na maldade contra os filhos do bem São as ordens que vem, dos donos da terra de ninguém Donos da terra de ninguém Eu tiro a ideia da cachola, o coelho da cartola Entro de sola contra a opressão que nos assola Esmola, tem pistola, tem escola, não É tudo parte da alienação que nos controla A ganância é um pecado, capital Mas hoje em dia, o capital em demasia É um Deus venerado E quem critica essa forma de vida doentia Ainda é taxado, cuidado Não vivemos mais na guerra fria Minha luta é pelo pão na mesa do boia fria E contra os cuzão que apoia a cia Que financia a desgraça do mundo E ainda tem quem o premia Com joia e cia É a mesma destruição que Troia via Vemos como um presente Cavalo dado, não se olha os dentes Pra maioria o refugio Os miseráveis não são só personagens Do romance do Vitor Hugo Não é questão de ser socialista Mas de entender que não se pode viver Em um mundo aonde a fome exista Desculpe-me, mas não quero ser cúmplice Daquilo que se cumpre não cumpre-se Que haja luz que nem em Gênesis Por isso combato enemis Em frênesis Os mesmos reacionários que mataram os Kennedys Herança maldita Da segregação brutal em estados que nem o Tennessee E pra quem viu o negro sofrer massacre no Alabama Quem podia imaginar um dia ver Barack Obama Eu vi o ataque do Osama Mas o homem bom Vence o homem bomba Porque ainda assim Osama São os pais da maldade contra os filhos do bem São as ordens que vêm Dos donos da terra de ninguém Donos da terra de ninguém Donos da terra de ninguém São os pais da maldade contra os filhos do bem São as ordens que vêm Dos donos da terra de ninguém Donos da terra de ninguém Legenda por Sônia Ruberti